Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa. Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro, então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais. Olha, o locutor de loja, vamos começar pela loja, quem sabe? Topo. A loja japonesa em Belo Horizonte tinha cinco dias para entregar a loja. Aí eu cheguei e falei, gente, porque a maioria dos locutores de loja trabalha na porta. Sim, perfeito. E para a voz ficar bonita, eles acham que tem que impostar, parece que está com o ovo, né? Vamos chegando, freguesinha. Excelente preço para você aqui na loja japonesa. Por quê, cara? E aí, tudo bem, Carioca, bola? Todos. Tudo bem? Não, é igual o locutor de rádio interior, ele tem a linha de desticar, assim, Valdir, Rá. Eles falam isso. Mas o R eu sei por quê, o Rá. Rá. Sabe por quê? Tem o Rá no rádio antigo? Rádio Capital. Porque o som era muito ruim. Então, para marcar o R, eles falavam que, entendeu? R. E tem o locutor... Ó, o R, você vai... R, entendeu? Da rafgada. Aí ele falava, R... Para poder entender o R. Entendi, entendi. E tem o locutor motoquinha... É o locutor de jockey, né? Mas aí, eu falei assim, deixa eu te falar, o equipamento de som tem como ficar lá? Lá no fundo, lá no estoque? Não, tem, mas você tem que ficar na porta, para o pessoal te ver. E você fala lá no microfone, chama a atenção. Eu falei, não, mas eu estou com ideia aqui. Deixa eu testar. Aí eu fiquei escondido. Fazendo imitação. Como a loja era de artigos infantis, eu fui imitando personagens de Ana Barbera, Scooby-Doo e o Sauchinho. Scooby, meu filho, onde está você? É, estou aqui na loja japonesa. Isso mesmo, Scooby, que maravilha. O Fred. É no Nenico. E é, be, 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 do. O Fred, o preço está muito barato. Vamos comprar. O Zacarias. Você fez um show na loja, caralho. Aí o pessoal achava engraçado, entrava na loja. E não via quem era. Não, a gente falava que o segurança não podia deixar, que na hora, inventava uma desculpa. Aí as pessoas compravam, porque não adianta você também chamar o público para entrar se o preço não é atraente. Sim, sim. Em três dias acabou o estoque da loja. Caralho, Magelo. Por causa da criatividade e por causa, lógico, dos preços que eram baixos. Lógico, mas a criatividade chamou a turma, né? Sim, sim. Lógico, caralho. Pô, que demais isso, velho. Que legal, Magelo. Então você começou, então, na parte de comunicação, através dessa loja. Locutor de loja. Locutor de loja. Depois eu, trabalhando na loja, aí eu já tive... Eu sempre fui em rádio maníaco, participei de um... Imagino, que a rádio, acho que é a televisão do cego. É, com certeza. Com certeza. O Aldair Pinto, que me deu a primeira oportunidade no rádio, falou assim, quem souber a data de café, do café que patrocinava o programa, vai ganhar uma lata de dois quilos de café. Aí eu liguei para a fábrica e ele esqueceu de ligar para a fábrica e falou, se alguém ligar dificulta, não fala, não. Ele esqueceu e eu ganhei de primeiro. Pô, eu pensei que ia ficar aqui mais de um mês, o Geraldo Magelo ganhou a lata de café. Cara, eu... Filha da puta. Ligou para a fábrica, já perguntou. E o lance, cara. Esperto para ganhar. Fá caralho. Você tem que ter persistência, você tem que acreditar em você, você tem que saber que você tem talento, ter consciência disso, saber que tem muita gente de olho grande. Se você não acreditar, quem vai acreditar, né, Mariano? Secando você. E aí, quando eu fui no programa, olha, muitos radialistas, quando eu chegava, é aquilo que eu falei. Me barravam, não queriam nem sequer fazer teste comigo. O Aldair Pinto tinha tanta prestígio, tinha tanta audiência. Aldair Pinto era que rádio lá? Era, na época, Rádio Capital. Rádio Capital em BH, isso. Belo Horizonte. Aí ele falou, o que você faz? Eu já fui na ferida, né? Ah, eu sou locutor de loja, mas eu tenho um sonho de trabalhar em rádio. O que você faz? Ah, eu faço imitação, eu conto piada, aí sei o quê. Ah, imita alguma coisa. Eu comecei a imitar, contar piada. Olha, é coisa... Já conquistou o cara. É coisa de Deus. Porque os outros radialistas... Geralmente o radialista, ele não tem autonomia. Se ele gostou de você... E vai, peraí que eu tenho que falar com o diretor. O Aldair tinha tanta audiência que... Se você conseguir arrumar patrocínio, você vai apresentar o programa comigo. Olha que filha da puta, eu ainda pedi um patrocínio. Quer dizer, foda-se... Se você arrumar dinheiro... Ele quer dinheiro. Lógico, né? Em uma semana eu consegui dois patrocinadores. Caralho, que legal. E comecei a trabalhar com ele, a partir daí, aí a coisa fluiu, eu tive... E você fazia as imitações no programa dele, e o que você fazia, Magela? É, eu contava piada. Teve vezes que eu substituía ele, quando ele não podia ir. E o pessoal falava, o cara é cego, cara. E era muito legal. E na época, hoje o pessoal imita muito. Mas antes tinha muito personagem, né, Carioca? De bêbado, de velho. Sim, o rádio era... Como hoje é muito fácil você abrir uma câmera e ter imagem, né? Não tinha câmera assim. Então, pra ter visão das coisas... E quem sabia quem você era. Você tinha que ligar a televisão, em detalhe, tudo verde. Eu lembro uma vez que eu fui fazer... Eu tinha os personagens lá, de velho, de bêbado, de bichinha. E eu afastava, assim, quando eu ia fazer outra, pra dar a impressão que... Tá vindo de longe, tá... É, mas assim, eu não gosto desse cara, é uma bichona. Você me respeita, sua cachorra. Cachorra, você me... Você para com essa briga aqui. Ele tá me provocando. Para com essa... Só que teve uma vez que eu fiz uma confusão, eu me empolguei tanto. Que a cadeira era igual essa aqui, que roda. Aí, menino, deu uma rodada e cai... Caiu deitado. Mas não perdi a pose. Você faz isso com a minha... Você também me provoca. Caído no chão. A preocupação é de ver minha calcinha. É porque o rádio tinha muito. O rádio M tinha muito essas coisas de crime e refazer os crimes. Lembra disso? Você falou da Tupi, patrulha da cidade. Eu dormia na minha avó, nunca me esqueço. Eu acordava para ir para o colégio, era o Gil Gomes no rádio. É. Ela só ouvia o Gil Gomes. Não, e é uma história... Quer um café, Magelinha? Pode ser, é uma história curta. Açúcar ou adoçante? Açúcar. Açúcar, e para mim também uma aguinha também com o gazício. Quer água também? O Magelo também de água. Já estou aqui. E o Gil Gomes, ele decorava a história, mas ele prendia a gente. Puta que pariu. Era em 1975. E dava medo, cara. Dava medo. Ele chegou em casa. Eu ficava com medo, cara. As luzes estavam apagadas. Ele ficou que nem o Magela. Sempre porra ali. Era o... Eu lembro que a minha avó escutava, cara. Eu ficava na cozinha, sabe? Você fica tenso. Estamos na cidade. Ficava tenso, cara. Próximo a Belo Horizonte. Você fala, cara, não estou vendo nada e estou me cagando. E quando era briga, o cara falava assim, ó. Eu te catuco. No catuco. Te catuco. No catuco. Te catuco. No catuco. Te catuco. No catuco. Te catuco. Eles faziam isso, cara. Era muito engraçado. Era muito legal, cara. Era muito legal. O rádio... Você pode observar, Carioca, que quem trabalhou no rádio tem mais facilidade de trabalhar na televisão. Sem sombra de dúvida. Nem sempre quem está na televisão consegue fazer rádio. João Soares, Faltão. Sim. Todo mundo passou por rádio. E o podcast hoje é o rádio, né, Bola? Virou rádio. Eu acho, é. Eu acho. É o rádio. Principalmente para o cego. É o rádio. Principalmente para o cego. Aqui tem a imagem, mas a gente fica ouvindo e... E é melhor porque não tem break comercial, né? Não. Não, você pode... A hora que você quiser. Eu ando de esteira, por exemplo. Eu assisto... Hã? Anda de esteira? Uma hora de manhã, outra hora de tarde. Você anda de esteira? Olha uma gelinha. Sim. O problema de andar de... Fui almoçar com ele? Saladinha. Está todo fitness, meu. É, meu filho. Andar de esteira é um negócio que não te leva a lugar nenhum, né? Não. E o problema é o trânsito. Você anda para caralho. A hora de manhã, o horário de rush é ruim. Aí eu fico ouvindo o Tiracati, só que em três vezes sem juros, né? Porque eu não vou andar duas horas e meia. Ah, não. Você ouve uma horinha, depois ouve outra. É, eu sou assim também, vou ouvindo por partes dos podcasts, assim. Às vezes eu... Vá ouvindo picado. É, vou ouvindo picadinho. Picadinho. É normal. É normal. É normal. É normal. É normal. Obrigado.